Música Muito bom dia a todas, muito bom dia a todos Eu queria poder estar aqui com vocês, desfrutar, não só da companhia, mas fundamentalmente o que cria essa companhia, que é essa aula, esse ambiente, essa vitalidade de uma espiritualidade que todos os ancianos possam, que possam, não é certo? Transpassar estas paredes, propagar-se pelo país, propagar-se pelo continente, propagar-se pelo planeta inteiro Essa é a aspiração que temos todos e isso que nos move é estarmos juntos, com grandes energias, somando esforços, somando os sonhos e desde já, realizando, realizando as coisas Eu agradeço mais uma vez, isso é muito para a Fernanda, pela confiança, pela amizade, pela companhia, sobre todo pelo exército Porque, sem dúvida, que as palavras se instruem, sem dúvida que o conhecimento amplia percepções, mas o exército transforma O único que é verdadeiramente transforma tudo isso, e é a partir daí que nos nutrimos e nos alimentamos com sua trajetória em este país Não sou brasileira, preciso dizer com este sotaque, desculpe, não sou brasileira, mas sou latino-americana Me sinto, de fato, pertencente a este continente, muitas vezes pretenido, muitas vezes ignorado, muitas vezes esquecido Seja como for, me sinto realmente, me sinto honrada pela presença do Swamir Maramananda Neste continente que se vai espalhando, enquanto a ordem Ramakrishna vai instruindo novas mentes, novos corações E incitando-nos, em sombra de vida, um compromisso e um engajamento Vou falar neste momento com imenso prazer, mas a partir de um viés propositalmente cognitivo Não me levou a ter as questões da espiritualidade que, sem sombra de vida, estão mais do que manifiestas Estão mais do que representadas pelos Swamir e pelas autoridades religiosas presentes Vou falar do discernimento porque simplesmente acredito que hoje Não tem jeito, a gente precisa ajuda dos mais jovens Não tem jeito, é assim mesmo Hoje, se invirtiu a ordem da transmissão de conhecimentos Muito bem, muito bem Antes éramos os mais velhos, certo? Que instruímos, debilitávamos aos mais jovens no tratamento com as coisas na vida Éramos mais velhos, as orientações, as guias, as vias Hoje, não Hoje temos que pedir aos nossos netos que, por favor, façam uma transação Ou que comprem nada na internet porque a gente não sabe fazer Hoje temos que pedir a eles que, por favor, nos instrua como funciona o PIX Que isso é o PIX, certo? Então são eles, muitas vezes, com cinco ou seis anos Têm mais habilidades que muitas vezes com nossos setenta e poucos E é assim, e é maravilhoso que seja assim É uma experiência nova para a humanidade Têm invertido contra aquilo, por favor Com as habilidades, né? As formalidades, certo? Com que este mundo e esta sociedade orbita nas questões da cotidianidade Não estamos falando de outras questões Não estamos falando de outras questões Que é justamente aquilo que nos vamos a dedicar aqui Então estávamos dizendo que é importante na minha avaliação Justamente das transformações que estamos vivendo E é sempre importante precisar, calibrar o conceito O sentido da palavra que estamos usando Por quê? Porque pelo fato de termos aprendido na língua Já muitos crianças Nós temos familiarizados com os sons de muitas crianças Acreditamos que a linguagem é algo dado É algo, certo? Já oferecido e já contextualizado na dinâmica do viver E não é assim, gente A linguagem, qualquer uma que seja do Oriente, do Ocidente Dos povos africanos, dos povos alegrinos É uma convenção Nós convencionamos dar a isto que estou emitindo como sons Um significado e um sentido Mas nem sempre, históricamente falando Tiveram esse significado e esse sentido As palavras também vão mudando de roupagem E às vezes Terminam-se diluindo de tamanhas, em certa medida Que desaparecem Hoje temos termos que simplesmente não usamos mais Hoje temos termos que começamos a usar Aliás, muitos emprestados da língua inglesa Não usamos nem nada Prácticamente Em linguagem com as redes sociais E com as altas tecnologias Que não estavam disponíveis, não é certo? Para nós Então é importante Quando estamos falando de estas questões Quando estamos falando em última instância De uma experiência sapiencial Que é o que a Ramakrishna É precisar, 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 dar os contornos Então, quando nós falamos de discernimento Que é uma palavra em nossa língua que deriva do latim Nós temos, não é certo? São cinco línguas que deriva do latim E todas Em sua raiva do latim Espanhol, português, italiano, romano, francês São todas derivadas do latim Discernimento Nos vem justamente do latim Discernir Capacidade e habilidade de separar Seleccionar Ou julgar em relação a um conjunto de coisas Formado pelo prefixo Formado pelo prefixo Que se refere a Remover uma coisa A partir de uma seleção E o verbo Servere Que significa justamente Separar Ação de cortar Ou trazar Pela própria definição Estamos vendo que discernir No mundo, logicamente Das coisas Da materialidade Daquilo que podemos dimensionar Daquilo que podemos medir Daquilo que podemos pesar É relativamente fácil A gente consiga, não é certo? Todos os dias Quando vamos fazer feijão Aqueles que estão realmente aptos Para serem cozinhados E aqueles que simplesmente selecionamos Para serem jogados fora No mundo da materialidade É conservar Mas Quando ingressamos No universo Das ideias E por favor Comecei por ideias Quando ingressamos No universo Da reflexão Quando ingressamos Quando ingressamos No universo Da meditação Da introsseção Da elevação De nossas faculdades Para o mundo Do transcendente A questão fica bem mais complexa Não é tão simples Separar as coisas Não é simples Mesmo En nossa mente Común En nossa mente Ordinaria Poder detectar O que é um pensamento Que Em termos inmediatos Pode parecer inofensivo Mas de aqui a algum tempo Pode resultar Ofensivo Pode resultar Na última instância De certo Perverso Não é fácil E é isso Justamente De certo Que nos vão estar falando Sempre As vías Sapienciais As vías Luminosas Que vão orientando a humanidade Desde que esta humanidade existe Hoje sabemos Pela ciência Que temos Um surgimento Na casca Na casquinha Na crosta De este planeta Nos predeceram Muitos outros seres vivos Mas não somos relativamente novos Dentro deste cenário de vida Somos Aspas Uma espécie Que emergiu Trecentos e cinquenta mil anos atrás Não muito antes Lógicamente De certos princípios Luminosos Transcendentes Já existiam Sem sombra de dúvida O fenômeno Vida Já existia Cinco bilhões De anos atrás Mas até chegar A esta condição Tão singular Que nós possuímos Isso não é certo É recente Mítea 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 e produz na matéria, no tempo, de certo, e espaço, se congregan constantemente em qualquer tipo de existência. E ainda, ainda, vamos encontrar dentro da escola sã, que aquela base e aquele sustentáculo que vamos encontrar também mais tarde no maior, para a filosofia sã, que o verdadeiro discernimento só pode ser obtido quando a mente for levada a sua condição de repouso. Uau! Que palavra estranha hoje em dia! Que repouso, pausa, intervalo, que son esses termos, certo? Simplesmente estão caindo em desuso. Porque tudo tem que estar em constante movimento e em um movimento que busca aceleração. A velocidade se tornou um valor. Estou exagerando? Não! Cualquer um de nós que maneje um apetrecho como um computador, não é certo ainda, que seja primário, como o meu, quando começa a tardar a entrada no que for no é certo do outlook, eu vejo que meu dedinho começa no é certo a declarar. Por que demora? Che, dos anos. Nos temos absorvido, nos temos impregnado da velocidade proposta ao longo século XVIII, ao longo final do feminismo, quando começa a revolução industrial, tudo tem que ser rápido, mas além de rápido, tem que ser eficiente, porque simplesmente se não é eficiente, é descartável. Não preciso dizer que hoje fazemos isso com as pessoas. Deletamos. Mais uma palavra novedosa que nos chega, nos chega, nascento emprestado. mas a escola yoga nos vai dizer que o discernimento permite diferenciar a sabiduría superior do conhecimento comum, do conhecimento que nos habilita a estar nesta dimensão do tempo e do espaço no que as coisas ou as coisas. A densidade das coisas terminam sendo companheiras em nossa trajetória. Abrindo o caminho, obviamente, nos vai dizer o Yoga Sutra de Patachin, para a liberação e independência. Liberação do quê? A gente utiliza com muita frequência a palavra liberação. E a gente acredita que ela acontece em um ponto final, como se não hísse um itinerário cotidiano de busca de liberação. Liberação de nossa ignorância, liberação de nossa prepotência, liberação de nossa atitude narcísica e egocêntrica, liberação de nossa polícia, liberação de nossos apegos. Por favor, quando falamos de liberação, nós estamos refirindo a esta conquista cotidiana, a cada instante, a cada momento, como eu costumo dizer, todo dia, o dia todo, todo dia, o dia todo. Estar nessa atitude, vigilante, nessa atitude de testemunha, de ver o que realmente me embrenha, me lama, me deixa incrustada dentro de uma dimensão pequena. Pequena. simplesmente me empobrece. E ainda, para a escola vedante, viveca é o primeiro, primeiro requisito de um aspirante, ou seja, de um adicário, a se libertar das ilusões que nos mantêm presos e a ignorância. Claríssimo, quais são os pré-requisitos iniciais da trajetória de um vedantino, de um adicário, um aspirante, viveca, discernimento e desapego, os dois princípios que criam um espaço interior. Esta é a grande responsável, ou seja, a ignorância é a grande responsável pelos fluxos e refluxos de tendências e imagens em nossa mente. A maioria dos que estão aqui presentes são praticantes de meditação, são praticantes de atividades introspectivas e introjetivas, ou como vocês querem chamar, contemplação. Sabem perfeitamente que essa mente que essa mente está em contínuo movimento. E às vezes está em contínuo movimento como está fazendo esta mão, mas às vezes está em contínuo movimento como está fazendo agora. e isso exalve, simplesmente isso esgota as energias, aquele alento vital, aquele plano vital cósmico simplesmente se derrama na Navidade, se derrama no circo em questões que não levam a nenhum tipo de porto. Mas se me permite, gente, não apenas isto foi percebido nas condições dos horizontes orientais, de algum modo também foi percebido. Na Grecia clássica, nós também temos alguns sinais na condição de auto percepção dos primeiros pensadores, sejam os pré-socráticos, sejam mais tarde os neoplatônicos. Na Grecia clássica, sobre todo Platão, o propósito de um filósofo, filósofos, nunca esquecer, não é aquele diletante sobre as questões do bem, da justiça e dos princípios que congregan a um tipo de comunidade ou a um tipo de cidade, de cidadania integrante de um espaço comum. O filósofo é aquele amante, amante da sabedoria, filósofo, amante, e é perfeitamente, como amante, aquele que tem permanentemente dentro de si, dentro de sua mente, dentro de seu coração, a aspiração pela sábia, desvencilhar-se de os veus, desvencilhar-se de aquilo que inviabiliza a experiência do saber. O filósofo está indistinguido, o propósito do filósofo está indistinguido, que crendice, simplesmente crendice, opinião, aquilo que ouvi falar, infelizmente, repito, ouvi falar e repito, sem nenhum tipo de desconfiança ou sem nenhum tipo de alerta de vamos a verificar se é certo, vamos de fato, no cierto, a ver de que se trata isto que acabo de ouvir ou que acabo, no cierto, de presenciar, quais são as bases constituídas disso. Tudo isso, sem sombra de dúvida, está distanciado do verdadeiro saber. Para tanto é necessário educar, educar o pensamento através da reflexão. Quando estamos falando aqui de educar, nos estamos refirindo a erudição, nos estamos refirindo, por exemplo, a distribuir o que é um argumento de um contra-argumento, aquilo que constitui um paradoxo, aquilo que constitui uma contradição. Não. Educar o pensamento é conseguir acompanhar a trajetória que meu pensamento faz em direcção ao que? Quando sou capaz dentro de uma maranha no exército de pensamentos e de fabulações nas quais estou desqualificando uma pessoa, estou criticando livianamente algum tipo de ação eu paro e falo respire Lia, respire me estou dando uma pausa interna para reorientar essa energia que atravessa a minha mente. Reorientar. eu posso buscar outra via. Não fazemos isso com o trânsito, gente. Somos tão hábiles de encontrar isso, criamos GPS, que já nos vai falar se está obstaculizado a tal avenida ou não a tal avenida, tome tal outra. Se conseguimos ter inventado um instrumento desse, imaginem o que não podemos fazer com referência a nosso próprio pensamento. Se tivermos essa condição de descolamento, de testimonio, de observação, de competência para avaliar para onde estou indo, para onde esse pensamento me está conduzindo, quais vão ser as consequências desse pensamento. já terminando na sociedade contemporânea, o grande desafio. O grande desafio vem do autoencaro, dos reducionismos simplistas que querem acomodar tudo em palavras como benestar, felicidade, como toda palavra é ilimitada e pode ocultar motivações não percebidas. gente, infelizmente eu nunca me dediquei a pesquisa, mas se hai alguém aqui com sensibilidade e competência, por favor, peguem apenas em um dia de leitura de jornal, de leitura das mídias sociais, de leitura do que transita por ali, ou ainda de assistir à televisão, ver quantas vezes, quantos produtos de qualquer ordem, pode ser chegar a ser aso, ou pode chegar a ser creme, creme, que termina ocultando ou impidindo que as rugas naturais dos rostos emerjan, qualquer coisa, quantas vezes se utiliza a palavra bem-estar, felicidade, prazer, você merece, uau, isso é um pancado esto, você merece, quem pode dizer o que merece alguém, mas a gente se apropria das palavras e infelizmente essas palavras vão se impregnando dentro de nós e nos convencem que essa é a via o bem-estar, a felicidade, tal produto me vai proporcionar um estado de êxtasis, um estado de prazer, um estado lo completado em demeces, tal vez essa seja a razão pela qual tenho escolhido hoje falar de desenvolvimento, é preciso na minha avaliação, por favor, na minha percepção de perdida, é preciso embrenhar-se na floresta de si mesmo, na floresta, quantidade de espécies de árvores, de espécies de plantas, de espécies de musgos, de espécies de fungos, de insectos, a floresta de si mesmo, e com coragem e discernimento procurar as raíces saudáveis que nos poden nutrir, celebrando a busca que antecede o verdadeiro encontro. A jambra máster. Muito obrigado. Obrigado.